Música Hi everyone! Hoje trago-vos um vídeo assim muito rapidinho quando vos vou mostrar os meus favoritos do momento É só para vos mostrar algumas coisinhas e fazer-vos um género de um update do que eu estou a usar e estou a adorar Vamos então começar pelo meu perfume da Bodyshop Eu já falei dele muitas vezes, vocês já sabem que eu o adoro e ele é mesmo muito bom ele é de Green Tea, é um cheiro mesmo muito bom muito fresquinho, muito suave ele é uma água de colónia, mas ele dura muito tempo e eu ponho-o de manhã ou se vou para o trabalho ele dura o dia todo é mesmo muito bom e eu gosto muito, muito dele. Outro perfume que foi uma prendinha de anos e este Halloween, eu sei que eu tenho alguma paixão por perfumes e por estes cheiros assim de cremes e tudo, mas este cheiro é mesmo muito bem eu já o tinha tido antes, mas é um cheirinho mas muito bom para o inverno em que vocês sentem mesmo assim aquele cheiro quentinho, é mesmo muito bom tem de cheirar para saber. Ainda da Bodyshop são os cremes de mãos que eles têm e eu arriscaria dizer que estes cremes são os melhores que eu já usei para as mãos em que nós aplicamos e não fica assim aquela sensação de mãos oleosas ou coisa do género. Ele hidrata e já está e eles têm cheirinhos muito bons vários frutos e assim, quem conhece a Bodyshop sabe e os cheirinhos deles são mesmo muito bons não são daqueles cheiros enjoativos e falsos dos frutos ou coisa do género. Este por exemplo é o de mel e é muito bom e eu adoro mesmo. Agora temos aqui o meu creme de dia e o de noite e eu já os mostrei num vídeo de comprinhas acho eu, porque eu antes usava uns da Number 7, mas depois decidi comprar estes para experimentar e gostei muito deles e eles estão mesmo quase a acabar e eu hoje já fui comprar outros que são da L'Oreal e vou experimentar nunca experimentei e depois vou vos dizer o que é que eu achei deles, mas eu comprei-se porque eles estavam em promoção os dois e é o que eu normalmente faço se eu quero experimentar um produto diferente se tiverem assim promoção, eu compro para experimentar e depois se gostar, repito, se não, não e eu sei que a da Garnier foram muito bons mesmo o creme de noite, normalmente os cremes de noite são assim mais oleosos e deixam a pele mais hidratada mas ficamos assim com aquela sensação de que a nossa pele está oleosa e que está com creme isso não acontece com estes dois tanto o de noite seria o que poderia acontecer mais como o de dia, o de dia é perfeito e eu uso exatamente antes do para maquilhagem e nunca tive problemas por isso gosto muito deles os meus pós da Rima este é o pó Stay Matte e este aqui é o Bronzer e eu comprei-os para experimentar não estava com grandes expectativas porque nunca tinha experimentado antes mas adorei e já ouvi muita gente também a falar muito bem deles eles são mesmo muito bons o preço é super acessível eles aqui costumam acho que à volta de 4 libras se não me engano que seria menos de 5 euros por isso para um pó e para o trabalho que eles fazem eu gostei mesmo muito, não me arrependo de nada ainda é maquilhagem porque isto parece que é só sobre maquilhagem tenho a minha paleta da Celine vocês já viram nos meus vídeos maquilhagens ela é assim eu gosto mesmo muito dela para ser sincero eu comprei só para experimentar porque ela custava 8 libras e eu então vou experimentar e gostei mesmo muito e já ando à procura de outra e gosto mesmo muito, muito ela tem assim alguns tons metalizados e tem assim tons escuros tem tons clarinhos com estes rosas para o preço é muito completo eu gostei mesmo muito para mim resulta perfeitamente e só a caixinha também é muito gira e prática mesmo se quisermos pôr na bolsa ou qualquer coisa é muito prática outro favorito que eu tenho no momento e que tem sido para mim um dos mais favoritos digamos assim são estas camisolas que eu mostro numa vida de aniversário que eu adoro as completamente elas são quentinhas são justinhas ao corpo dá para usar qualquer coisa por cima casacos outras camisolas o que for elas são muito confortáveis as golinhas para mim são perfeitas porque aqui em Londres dá sempre um frio que nem se aguenta e eu gosto mesmo muito delas já tenho 3 e agora antes de terminar este vídeo faço só um estriscozinho para vos mostrar este batom que eu comprei hoje ele é da Bojoá ele é o número 8 o Matte Finish é o que eu estou a usar neste momento por isso vocês já podem ver como é que fica eu não sei se ele vai ser um favorito ou não mas eu vou mostrar-vos em primeira mão aqui este batom que eu acabei de comprar hoje antes de gravar este vídeo pela primeira utilização eu acho que ele é bom só a única coisa que eu achei um bocadinho estranha foi quando aplicamos temos que aplicar duas ou três vezes para que fique assim como está agora que é aqui assim este estriscozinho em primeira mão para vocês e pronto foram estes os meus favoritos assim mais favoritos de todos do momento eu espero muito que vocês tenham gostado já sabem deixem as vossas sugestões e opiniões aqui em baixo eu gosto muito vocês já sabem disso tudo obrigada por assistirem aos meus vídeos obrigada por todo o carinho e mensagens que vocês me mandam um grande beijinho para vocês fiquem sempre atentos see you soon